Vozes na noite Quem fala com tanto ardor, tanto afá Falou o grilo primeiro, logo depois foi a rá Pobre loucura dos homens quando julgam entendê-las Só eles pasmam os olhos neste encanto das estrelas Lá no silêncio dos campos ou no mais germo da serra Na voz das rás fala a água, na voz dos grilos a terra Só eles cantam a vida com amor e singeleza Por ser descuidada, alegre, por ser simples com beleza Pudesse agora dizer-te, sem ser por palavras vãs O que diz a voz dos grilos O que diz a voz das rás? O que diz a voz das rás? A voz das rás? A voz dos grilos Órgulho do mundo Tchau.